O que é o piranha do barco deão, gosta de fazer eusia Faça novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Você tá nesse barra pirata, 24 horas por dia Eu vou ser negada, você mora a vida O que é o piranha do barco deão, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Fica sentando e se vai na piroca, 24 horas por dia Eu vou ser negada, você mora a vida O que é o piranha do barco deão, gosta de fazer eusia A CIDADE NOVA Nú toma, toma, toma Vem, nó toma Ó, prosa, tá no controle Transcrição e Legendas por Quintena Coelho